O ex-militar da aeronáutica teve a pena aumentada por matar a esposa em 2022. Esse aí o rapaz, né? Que tem o nome dele, eu não lembro o nome dele agora. Anderson, né? Anderson. Como? Tamerson. Tamerson. O Tamerson. Aconteceu o seguinte, o Tamerson foi condenado lá atrás a pedir anulação do julgamento porque ele não enquadrou como feminicídio. E aí agora anularam, ele passou por um novo julgamento e aí respondeu então por feminicídio e teve a sua pena aumentada. Marina Romualdo traz as informações sobre esse caso. E estamos de volta agora para falar sobre o julgamento que ocorreu nessa quarta-feira aqui em Campo Grande. O réu Tamerson Lima de Souza teve a pena aumentada em 24 anos e 8 meses de reclusão. Ele matou a companheira Nátaly Nara de Feitas em fevereiro de 2022. Além das qualificadoras de ter cometido o homicídio por motivo torpe e cruel, né? E ocultação de cadáver. Em 2022, ele já havia sido condenado a 23 anos e 4 meses de reclusão. Mas o Ministério Público apelou pela anulação por conta que os jurados não consideravam o caso de feminicídio. Dessa forma, durante a audiência de ontem, ele alegou que queria acalmar a vítima e por isso deu um mata-leão nela. E infelizmente acabou a matando. No dia dos fatos, a vítima foi assassinada e o acusado colocou o corpo dela dentro do porta-malas, por onde ficou por 3 dias. Após isso, o corpo foi jogado às margens da BR-060, onde foi encontrado pela polícia. Na época, Thamerson era militar da aeronáutica, mas foi excluído da corporação. Volto com você, Bruno. Olha, um jovem que teria uma vida brilhante pela frente, poderia construir uma carreira excepcional dentro da aeronáutica, sendo um militar, como um exemplo para muitos daqueles jovens que gostariam de entrar, ingressar e construir uma carreira. Infelizmente, ele se perdeu no meio do caminho e acabou cometendo este crime. Infelizmente, a dor para esta mulher que acabou morrendo, vítima de feminicídio, num crime bárbaro, num crime brutal que ele cometeu contra ali a sua ex-companheira, né? Deu um mata-leão nela, disse que era para tentar se defender. Enfim, eu cheguei a ver algumas cenas ali do júri e advogados de defesa e de acusação também ali, mostrando, repetindo a cena do que havia sido feito no dia do crime. A gente lamenta porque existe uma criança no meio da história, essa criança ali certamente vai sofrer por falta deste homem, dessa mulher, porque ele vai ficar preso e tem que ficar preso, cometeu o crime, errou, tem que pagar pelo crime, né? Não interessa, errou, vai pagar pelo crime. Agora, a dor para a família dessa jovem, né? Olha, é difícil, eu não sei o que se passou, enfim, acabou resultando na morte dessa mulher. Infelizmente, ela entrou na estatística do Mato Grosso do Sul, ela entrou na estatística do país e ele teve o seu julgamento, então, ontem, mais uma vez, condenado e agora com a pena aumentada, né? Vai passar um bom tempo atrás das grades e a gente espera que ele pague, de fato, pelo crime que cometeu. Tem a família do rapaz, que não tem nada a ver com a história, que está sentindo também um clima chato, né? E triste e dolorido para todos.